Bom, então, essa aqui é a primeira blusinha regatinha. Ela fica um pouco justa aqui na região do busto. Ela é um pouquinho justa, na verdade, toda, assim, né? Mas, principalmente, na parte do busto. Então, eu vou começar abrindo a costura, abrindo a costura ou cortando, né? O que você preferir. Vou abrir todinha. E aí, eu vou pegar esse short que eu tenho aqui. Eu não uso ele com essa faixa que veio com o cintinho. Ou eu uso sem nada, ou com cinto normal. Então, eu vou pegar essa faixa dele, que já tá com acabamento bonitinho, uma faixa dupla e tudo mais. E vou posicionar ali na lateral da blusa. E vou cortar, deixando mais ou menos dois dedinhos. Tanto a mais em cima, como na parte de baixo também. E corto a segunda faixa do mesmo tamanho. E aí, eu venho e posiciono na lateral da blusa. Deixando ali a parte que eu deixei a mais, né? Tanto em cima, como embaixo. E aí, eu posiciono e costuro. Como essa faixa já tá com acabamento bonitinho, já facilita no acabamento. Aí, agora aqui, o que sobrou, eu vou dobrar uma, duas vezes. Ó, dobra uma, dobra duas. E passo uma costura. Que aí, já fica todo com acabamento perfeito. E aí, já fica todo com acabamento. Próxima blusa também, muito fácil, na base da tesoura. Venho aqui na parte da manga, do ombro e manga. E vou fazer vários cortezinhos ali, de mais ou menos dois dedos de profundidade. Com um dedo de distância entre um e o outro. Venho e faço a mesma coisa do outro lado. Reparem que essa minha blusa tá do avesso, tá, gente? E aqui, agora, no centro, eu vou fazer a mesma coisa. Fiz mais ou menos uns 12 centímetros, tá? Dobro o meio da frente da golinha ali. E venho cortando. Em cima, eu cortei um pouquinho mais largo, mais ou menos uns dois dedos. Depois, eu venho afinando e deixando bem estreitinho, como se fosse em V. Agora, com ela toda cortadinha, eu vou fazer aquele truquezinho de você puxar a de baixo por dentro da de cima. Tá? Ó, vou começar de novo pra vocês verem, ó. Pego a primeira, cadê? Pego a primeira, aí puxo a de baixo por dentro dela. Aí, eu vou lá e pego a de baixo por dentro dessa outra. E vou revezando. Vou fazendo aquele trançado, que já usei aqui em outras customizações, inclusive. Mas, como tem bastante gente que é nova, assim, é sempre bom ensinar de novo. Trancei até o final. Agora, na pontinha, coloquei um alfinete só pra segurar, enquanto eu não mostro pra vocês. Na pontinha, vou pegar uma agulha e linha e uma pérolazinha. É um botãozinho de pérola. E vou colocar pra arrematar, dando um charme a mais com a pérola na pontinha. E aí, esse charme fica nas duas mangas e na pontinha também do decote. Vou fazer a mesma coisa. Olha só que charme que ficou. E aí E aí Próxima blusa é essa camiseta aqui, clarinha. Ela tem uma malha gostosa até, mas ela tá meio surradinha na parte do corpo, assim, na frente. Então, eu vou pegar minha caneta pra tecido Posca. Ela é nessa cor meio bronza, ela não é caneta pra tecido, tá? Ela é caneta permanente, que serve também pra tecido. E aí, eu vou desenhar na minha camiseta branca como se fosse um corset por dentro. Como se fosse um crópede, na verdade. Por dentro não, por fora ali, né? E aí, eu risco, faço o desenho certinho, imitando um crópede por cima da blusa. Faço todo o contorno. Depois, aqui embaixo, pra limitar o comprimento. Em vez de fazer reto, adivinha só. Eu vou desenhar, vou simular um barrado em nuvem. Vocês sabem que eu amo esse acabamento. Eu amo esse... Enfim, esse jeitinho de barrado. E vou aproveitar e fazer ele na caneta também. Crop de desenhado. Você tanto pode preencher ele todo, se você tiver bastante caneta e bastante... Ou tinta, se você preferir. Ou você pode fazer que nem eu, e só preencher de outras formas. Eu preenchi fazendo pontinhos nele todo. Ficou desse jeito aqui. Olha que bacana. E no corpo dá um efeito super bacana. E no corpo dá um efeito super bacana.